o Aprocima mais um pouquinho a coisa boba tá aqui tá aqui se rila se rila que ser vinha aperturado para caralho ai caralho ah que bichou não já era morreu morreu caiu dele de cima? caiu Estranho, estranho, pega Iaiaii, essa foi bonita Direita e esquerda, grado Esse foi 800 metros Tá, direita é os vatos Não, é 900 metros Boa, boa É engraçado Espera aqui Esquerda, esquerda Esquerda É, vamos revezando A partir das 7 horas Vai começar a apagar a construção Matei Boa Dark, boa Era isso que eu tava atirando Matou, matou Era isso que eu tava atirando Ai, calica Sai de perto das barreiras, vai deletar Se ele fizer isso Ele apagou uma do cara lá e apagou a minha É, fodeu Tem um lá onde o Dark matou Tem um de novo lá Matei Eu matei Tomei Bataram lá Eita Foca no Zapo Foca no Zapo Ai, acabou a munição Boa Tem um paradinho lá Tem, estamos parando Da esquerda só tem um Boa Matei, batei Boa Toninho Joa Eita Eita Coca no Zapo Matei Mas o Zapo Matei outro, eu acho que pode Não Matei, matei Boa Agora é esquerda Esquerda Não Ele tá agachado Não dá pra ver nada dele, velho Tem dois, o Zapo Se ele fica agachado, ele fica mesmo na cara Boa 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 Luquinha, boa! Se foi, boa Luquinha! Tem mais um! Tem mais um! O VAPO acabou! Não, tem mais um, eu vi dois lá! Espera aí! O VAPO foi tudo! Sai agora! Tenho 10 esquerda só então! Ganhou! 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 Boa demais! GG! Ganhou! 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 Ganhou!